On é um pronome usado para substituir um pedaço de uma frase, quando, e aí prestem atenção, isto já foi falado antes. Ou seja, é uma forma da gente não ficar repetindo sempre a mesma coisa. E aí a gente tem alguns pronomes diferentes em francês, e hoje a gente vai ver este aqui, que é o On. On, que vocês lembram, o som disso aqui é um som de batata quente, ou vocês podem treinar com um copo d'água, enchendo a boca de água e não deixando a água encostar no céu da boca. É essa boca que você precisa fazer para fazer o som On. E aí o que significa? Então ele significa, ele substitui a parte que você está tirando da frase. Eu vou pôr aqui alguns exemplos, porque o On vai ter um sentido em cada frase, porque justamente ele significa aquilo que ele está substituindo. Então a gente precisa entender o que ele está substituindo em cada frase para conseguir explicar o que significa isso. Alguém me pergunta, você tem amigos? E aí a pessoa, eu, eu, respondo. Então nessa primeira frase, o que significa este On? Ele significa desami, tá? Então desami que significa amigos, amigos. Então uma quantidade indeterminada de amigos. Tem um artigo aqui, mas isso significa uma quantidade indeterminada de amigos. Para não repetir esse pedaço da frase, eu posso trocar pelo On. Então se eu não trocasse, ficaria Ui, Je, Boku, Dami. Seria Ui, Je, Boku, Dami. Se eu não precisar repetir amigos, eu posso substituí-lo pelo On. Então a gente tem várias coisas aqui para ver. Primeiro, que sempre tem esse artigo indefinido. Então é muito importante aí a gente colocar esse artigo indefinido e quando a gente substitui, a gente tira e troca e troca pelo On. Outra coisa importante é a gente perceber aonde é colocado. O On, ele aparece entre o sujeito e o verbo, tá? Então o On, vai ter sujeito mais On mais verbo, tá? Sujeito, On e verbo. Então essa vai ser a ordem que a gente tem. Aí, deixa eu continuar aqui. Essa aqui foi a nossa primeira, nosso primeiro exemplo. Então aqui a gente tem, quando eu substituo... Então, primeiro caso, quando substituo uma quantidade indeterminada de algo. Como assim, Elisa? A gente não está falando amigos. Amigos é uma quantidade indeterminada de amigos. Eu não sei quantos amigos eu tenho aqui. Tenho muitos amigos, mas eu não sei quantos. Muitos não é uma quantidade determinada. É uma quantidade plural, mas é indeterminada. E aí, eu posso substituir sempre que tem esse D. Pode ser D apóstrofe, pode ser D, pode ser D. Eu vou substituir por O. Vamos colocar uma outra frase aqui de exemplo. Tu veux du chocolat? Já escrevi grande a parte que a gente vai substituir. Tu veux du chocolat? Tu veux du chocolat? Então, du chocolat. Percebam, novamente, eu não sei quanto chocolate eu quero. É uma quantidade indeterminada de chocolate. Então, tu veux du chocolat? Mais uma vez, eu posso substituir esta parte aqui por O. Então, vai virar... Oui! Nunca recusem o chocolate. J'en veux. Oui, j'en veux. Oui, j'en veux. Tá? Então, você pode novamente usar o O aqui. Então, a gente viu aqui. Quando eu falo de alguma coisa e a quantidade é indeterminada, eu posso substituir essa coisa em uma próxima frase pelo O, tá? Isso não existe em português. Porque eu simplesmente omito essa parte em português. Então, em português, se eu disser... Você quer chocolate? Chocolate, quantidade indeterminada de chocolate. Aí, a pessoa pode me responder simplesmente sim ou eu quero. Mas ela não precisa responder de chocolate ou qualquer coisa assim. Em francês, a gente precisa, de fato, sempre deixar muito claro do que a gente está falando. Não pode deixar subentendido absolutamente nada. Então, vocês não vão deixar subentendido o que vocês querem chocolate porque senão vocês vão ficar sem. Então, aí ficou o primeiro caso em que, de fato, eu tenho que usar o O. Então, a gente tem aqui na negativa. Digamos que tem uma pessoa muito louca e que não queira chocolate. Como fica? Então, a gente viu que na afirmativa seria sujet, O e verbo. E na negativa, sujet, né? Como a Paula mandou aqui pra gente. Aí, a gente tem o ne, só que o que acontece? Como é on que vem depois, né? Ne, on. O que que acontece? Eu não posso deixar vogal com vogal. Fica o quê? Aqui vai virar N apostra, assim. Tá? E aí, depois eu vou pôr o pa. Opa. Aqui. Então, depois eu vou pôr o pa. E aí, é claro, o complemento da minha frase. Por exemplo, je, non, ve, pa. Eu não quero. Je, non, ne, pa. Eu não tenho. Je, non, ne, pa. Aqui eu vou fazer a liaison. Je, non, ne, pa. Je, non, ve, pa. Je, non, ne, pa. Vocês podem achar que isso aqui é muito esquisito. Mas olha, presta atenção. Tem uma coisa aqui que vocês não podem errar. Se vocês usaram o O, não pode colocar o complemento. Então, eu não poderia nunca falar, por exemplo, je, non, ve, pa. Do chocolat. Proibido falar isso aqui. Não pode. Vou tirar aqui para vocês não confundirem. Não pode. Tá? Então, quando que a gente usa o O? A gente usa muitas vezes quando a gente está perguntando de querer ou de ter. Porque são momentos em que a gente fala de quantidades indeterminadas de coisas. Então, muito, muito, muito usado nesses casos.